RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bem? Eu tenho aqui uma pergunta para vocês. Qual é a taxa de variação média da função f sobre o intervalo entre 2 negativo e 3? E só para reforçar isso ao intervalo fechado, já que no exercício temos esses colchetes ao redor dos valores ao invés de parênteses. E isso significa que inclui ambas das fronteiras. Agora, eu acho legal você pausar o vídeo e ver se consegue resolver isso sozinho primeiro, certo? Vamos juntos agora. Existe uma gama de formas de se descrever uma taxa de variação média de uma função. Uma delas é pensar nisso como uma mudança no valor de nossa função dividida pela nossa mudança em x. Ou, em outras palavras, a mudança do valor de nossa função por cada x em média. Então, você pode ver essa mudança no valor da função dividido pela sua mudança em x. E se dissermos que y é igual a f , você pode expressar isso como uma mudança em y sobre a mudança em x. E, em média, nós podemos nos perguntar o quanto uma função muda por unidade de mudança de x. Nós podemos usar uma tabela matemática para responder essa pergunta e também podemos escrever ela visualmente. Vamos fazer de ambos os jeitos, mas primeiro vamos usar a tabela. Colocamos x de um lado e y igual a f de x no outro. Agora, se x for igual a 2 negativo, nosso y será f de 2 negativo igual a 8 negativo, já que teríamos em cima 2 elevado à terceira potência, menos 4, vezes 2 negativo, que fica, então, 8 negativo mais 8 positivo. Os dois se cancelam e temos zero. E, agora, no x igual a 3, no final do intervalo, y vai ser igual a f de 3, que é igual a 27, já que é 3 elevado à terceira potência, menos 4 vezes 3, que dá 12. Então, temos 27 menos 12, que fica 15. Agora, vamos para a nossa mudança em y sobre a mudança em x sobre o nosso intervalo. Embaixo, vemos que y vai de zero a 15, então, temos um aumento de 15 em y. Para x, fomos de 2 negativo para 3 positivo, então, temos uma mudança de 5 positivo em x. Então, a nossa taxa de mudança em y em relação a x, ou a taxa de variação da nossa função f de nossa função sobre o intervalo, é igual a 3. E isso fizemos com a tabela. Agora, para tentar resolver visualmente, vamos ter aqui o nosso eixo x e o nosso eixo y. O x é igual a 2 negativo, e o f de x é zero. Então, ele sobe até certo ponto e depois desce e sobe novamente. O intervalo que é importante para nós é aquele que vai de 2 negativo a 3, que ficam nesses pontos. Inicialmente, pela esquerda, temos o ponto em que nossa função é igual a zero. Depois, na direita, temos o f de 3, que é 15, que fica na parte de cima. Agora, ao pensar na taxa de variação média entre esse intervalo, você precisa pensar na inclinação da linha que conecta esses dois pontos, que de forma representativa é desse jeito. E o que fazemos aqui é calcular a nossa mudança em y, que vai ser essa parte na direita, e descobrir que o valor da nossa função aumentou por 15. E agora será dividido pela nossa mudança em x, que é essa parte de baixo. E dessa forma visual, vamos conseguir o resultado 5. E é isso, pessoal. Eu espero que tenham aprendido, e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!